Ortiz, estará conosco até o final do programa, trazendo temas natalino, porque esse programa vai reprisar na segunda-feira, né? Segunda-feira reprise, domingo também, né, Ana? Sábado, domingo e segunda! Você viu sorte, Ortiz? Ai, e o que vocês fazem nesse tempo? Olá, tá vendo? O pessoal vai estar fazendo a ceia com a família, assistindo o programa Fira Se Caba Agora, Ortiz. Maravilha, se é verdade, quando uno faz, uno olha pra cá, mas quando uno se escuta e se vê, fica muito legal. Que tal? Ótimo! Ó! Ahá! Vamos ver como está a música! Claro! Oh, que bonito! Olha lá, ó! Oh, oh, oh! Olha que bonito, gente! Mas, Ortiz, Papai Noel no programa Fira Se Caba Agora, é Natal! Vai mandando mensagem, vem pra nós! 99141-1048, vai participando. Daqui a pouquinho vai ter uma apresentação especial aqui no programa. Você convidou as artistas da região. É de Rio Claro, de Santa Bárbara e de Piracicaba? Rio Claro, Santa Bárbara e de Piracicaba. Ai, que lindo! Umas cidades, as conheci porque estão perto, não? Sim! Região metropolitana! Eu não conhecia nenhuma das cidades. Eu chegava a Piracicaba e achava que era muito longe das demais cidades. Mas não é, é perto? 20 minutos, 30 minutos. É perto do lado! E elas vieram aqui e vão se apresentar daqui a pouquinho também? Daqui a pouquinho vão apresentar, vão escutar três princesinhas. Ah, que legal! Que vão dar sua arte por primeira vez em televisão e por primeira vez publicamente para todos vocês. Oh, oh, oh! Claro que é Natal, época de alegria. Sim. Como você falou, calor, mas um calor... Um calor... Calor de família, calor de estar todos... É, calor humano. É, calor humano, né? Calor humano para estar todos em uma só sintonia. É verdade. Ah, está sendo fresquinho, mas um fresquinho de amor. Que maravilha! Tem um recado aqui especial. Ah! Olá, sou a Dani, tia da Lara. Quem é Lara? Quem é Lara? Vamos descobrir. Quem é Lara, levanta a mão. Deixa eu ver, deixa o Bruno cortar. Ah, a Lara. Oi, Lara. Manda um beijo para a tia. Tia Dani está assistindo. Está lá vovó e vovô ligadinhos no programa, esperando com muito orgulho. E ela manda um recadinho para você. Lara, você é a melhor musicista que eu conheço. Olha! Não, eles estão lá ligadinhos, estão lá para te apoiar assistindo, tá bom? E está agradecendo a oportunidade. São de Santa Bárbara do Oeste, viu, Neto? Olha lá. Olha, oi. Obrigada, tia Dani. Oi, tia. Tudo bem? Obrigada pela... É, pela mensagem. Obrigada, avô. Obrigada, avó. Isso aí. Está vendo só? Ela vai se apresentar. Daqui a pouquinho, hein? Santa Bárbara inteira parou lá para assistir. Verdade. Daqui a pouquinho, né, maestro? Daqui a pouco, não é agora? Tranquilo, não é? É daqui a pouquinho, né? Agora sim, maestro Ortiz. Olha que legal. Maestro, cadê o microfone que está... Prende esse microfone para mim aqui, deixa eu conversar. Ó, já posicionada. Podemos? Claro que sim. Vamos assim. Bora, então. A primeira menina que, em dois meses, está fazendo esta apresentação para todos vocês, para compartilhar a música de Natal, com todos vocês. Adelante. A primeira menina que, em dois meses, está fazendo esta apresentação para todos vocês. Música Muito bom! Que linda! Parabéns! Parabéns! Fala o seu nome aqui de novo. Lara. Hã? Meu nome é Lara. Lara. De onde você veio, Lara? Santa Bárbara do Oeste. Nossa, Santa Bárbara do Oeste. Me fala uma coisa, quem que é o seu professor? O Maestro Ortiz. O Papai Noel? É o Papai Noel que é o seu professor? Sim. Mas ele vem uma vez por ano só. Não, né? O Papai Noel fica o ano inteiro, hein? Você faz aula há dois anos, é isso? Sim. Dois anos? Não. Dois meses? Dois meses. Dois meses? Dois meses. E já tá tocando assim, Ortiz? Sim, mesmo. Deixa eu subir um pouquinho o seu microfone, Ortiz. Só pra você falar aqui, rapidão. Oi, oi, oi. Ok. Sim. É importante destacar que a criançada brasileira é maravilhosa para música. Olha lá, tá vendo só. Tem uma musicalidade impressionante. E tem solamente duas, nos conhecimos, dois meses e eu falei, eu quero que ela seja uma boa pianista. E está começando agora. E é sua primeira apresentação pública em televisão. Primeira apresentação já na TV. Exatamente. Começou bem, né? Hã? Você já tocava algum outro instrumento antes, não? Não. Foi o piano. Sim. Foi o teclado, né? Que legal. Tá gostando? Sim. Tá gostando, né? Tem participação ali. Vai lá, Lucas. Participação no WhatsApp. É isso, Maria? Tem sim. O pessoal dando parabéns aqui pra você, viu, Lara? Inclusive a Lívia que fez a reportagem. Tá te dando um beijo aqui, mandando parabéns. Mas olha, a gente está com a audiência hoje. Eu vou dar bom dia, né? Porque é lá na Austrália, viu, Neto? Uh, beleza. Na Austrália é bom dia. Acompanhando aqui. Pode abrir direto lá a mensagem do Cleiton, que já está desejando o Feliz Natal. Estava aguardando, ansioso. A família toda está aguardando lá na Austrália. É bom dia, né, família? É bom dia. Aguardando a Lara. Olha a Lara, quem é? O Cleiton. Hein? Quem é? Quem é o Cleiton? Quem é Cleiton? Meu tio e primo do meu pai. Olha, que legal. Está lá na Austrália? Sim. Que legal. Você pediu pra ele trazer um canguru pra você? Não. Não, não pode, né? Só foto. Foto pode, né? Sim. Ô, Otis, você estava falando que... Mas ela é muito novinha, né? Quanto ano você tem? Dez. Dez anos. Dois meses de aula, já está tocando assim, já? Sim, e já lê música e já tem um repertório maior. Só que eu gostei de apresentar, primeiro, compartilhar com a comunidade a musicalidade das crianças. E, segundo, a grande capacidade que tem para aprender de uma maneira rápida com as técnicas certas. Agora, isso ajuda muito, né, no crescimento e desenvolvimento, a coordenação motora, né? Total. Na habilidade, não somente com a música, né? Evolui uma série de potenciais aí na criança, né? Exatamente, o que é a disciplina, estar em uma hora específica, a postura, a colocação, a estética, são muitas coisas. E o mais importante é que aumenta a capacidade intelectual do cérebro, aumenta a capacidade... O raciocínio, ele fica mais rápido, aumenta, né? Isso, de concentração, é como que você tenha um... como se chama disco duro? O disco duro, como se... HD, ajá. Ah, é como se você tenha um HD em o cérebro e, quando faz a música, aumenta a capacidade. Aumenta a capacidade do HD. Exatamente. Que legal, hein? Por isso é importante fazer música. Muito bom. Parabéns, viu? Obrigada. Muito bom. Ó, eu vou falar um recadinho agora. Nós vamos trocar, agora tem amiguinha sua que vai tocar. Você já conhecia elas? Não. Não? Agora vocês já conhecem. Vamos fazer um concerto aí, em breve, né? Todo mundo junto. Não é verdade? Sim. Temos uma outra aluna agora aqui, pode focalizar. Qual é o seu nome? Sofia. Sofia. Que legal, Sofia. Muito bom. A Sofia mora aqui em Piracicaba, né, Sofia? Aham. Que legal. Então, o Maestro Tispos, daqui que eu seguro pra você. Não dá pra segurar o microfone e tocar, né? Não tem como, né? Eu seguro pra você. Pois não, Maestro. Bom, Sofia tem um tempo, Sofia tem um tempo tocando conosco e é uma digna representante de la musicalidade de la crianzada aqui em Piracicaba. Que legal. Vamos lá. Para você, Sofia, vai nos interpretar três músicas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Ah, que bonito. Gente, é um verdadeiro recital que temos aqui hoje, hein, maestro? Verdade, né, Ma? Hã? Pega o microfone. Quero saber, há quanto tempo você faz aula? Se eu não me engano, vai fazer quatro anos. Quatro anos? Que legal. Muito bom. Você já tocava antes, ou já foi com o maestro Ortiz também que você aprendeu? Foi com o maestro. Olha só que legal, maestro. Muito bom, parabéns, viu? Lindo. Ela vai tocar mais uma, é isso? Sim, vai tocar mais duas. Mais duas? Bora ver, então. Dá aqui com o segundo. Pronto. Por favor. Ah, espera, antes de falar. Presta atenção nas mãos quando cruzam, que é uma técnica muito boa. E tem que estar pendiente desse cruzinho. As mãos, né? Quando cruzam as mãos. Vamos ver. Vamos dar detalhes nas mãos, então. Pode ser. Vamos dar detalhes nas mãos. Vamos dar detalhes nas mãos. Vamos dar detalhes nas mãos. Uau, muito bom, parabéns, cruza as mãos, né, como o Ortiz falou, muito bom, muito bom mesmo. Sim, cruza de mãos é algo para que o aluno possa trocar os hemiférios do cérebro. Ah, sim, perfeito. Seguimos, seguimos. Com uma natalinha, natal, I wish you'll have a Christmas, I wish, deseo, para vocês, feliz natal. Vamos. Amém. Muito bom, parabéns, parabéns. Muito bom, viu? Muito bom. Tem mais uma agora para se apresentar, da cidade de Rio Claro, né? Tem um abraço aqui, um beijo para a Sofia. Vamos lá, vamos lá. Sofia, quem está ligadinha aqui conosco assistindo é a Bete. Sofia, ela é amiga da sua mãe e do seu pai. Sofia é filha da May e do Bruno, é isso? É isso. A pai e a mamãe. Manda um beijo para ela. Um beijo para vocês. Ela está mandando um beijo, Sofia, parabéns, linda, está mandando um beijo, a Bete e a Drica para você. Diga. Muito bom. Olha o Leandro que está aqui dizendo, gente, que está difícil escolher adjetivos para essas crianças tão talentosas, viu, maestro? Muito bom. Ele está até dando uma ideia que eu acho que eu estou gostando, viu? Vamos fazer um quadro Piracicaba agora e as crianças com seus talentos. O que você acha, maestro? Eu topo. Você topo, maestro? Eu tô na criança. Está dando parabéns, três vezes parabéns. Você já viu aí que tem mais uma princesa. Está ali o microfone dela. Acho que ela está sem o microfone. Lucas, você pode... Ah lá, vamos com o microfone. Eu segurando o seu microfone. Toma. Carol, né? Pode falar. Oi, Ana. É Carol, eu tenho 16 anos e eu sou de Rio Claro. Muito legal. Vizinha aqui também. Quanto tempo você toca, Carol? Quatro meses. Vai fazer cinco, acho que dia 30 por ali. Legal. Muito bom. Vamos ver a apresentação da Carol também? Pode ser? Está aqui com o segundo para você. Vai lá. Vamos ter noite feliz porque estamos em Natal. Isso. Vai lá. É isso. É isso. É isso. É isso. Parabéns, que linda Carol, olha um espetáculo, está todo mundo adorando, viu, está todo mundo gostando muito, maestro, dessa apresentação. Eu posso dizer que estamos tendo hoje aqui um recital de Natal, não é mesmo, gente? Vocês estão gostando do programa, a gente está adorando. Olha o Clayton, o Clayton que está lá na Austrália, ele está dizendo, impressionante, maestro Ortiz está de parabéns pelo lindo trabalho com as crianças. Viu, maestro? Obrigado, quem falou, quem falou para mandar-lhe o presente de Natal? Quem falou? Aqui, eu acho que ok. Obrigado, obrigado. Eu fico honrado e vá para voluntário para que pegue o presente de Natal. Sim, maestro, me fala uma coisa, no caso da Carol, das meninas também, né? Você vê a idade diferente, mas elas estão ali aprendendo. Como é que faz para quem está em casa, então, que de repente queira aprender? Tem uma idade, você falou que tem um aluno ou uma aluna de mais de 90 anos, hein? 95 anos. Olha que maravilha. Aluna ou aluno? Aluna. Aluna. Que legal. Que bacana. Olha. É, na Austrália não é namorada. Agora me fala uma coisa, como é que faz para as pessoas te procurarem, para você dar aula em casa? Sim, agora com a tecnologia, se pode dar aula em qualquer lugar, você está na praia e treinar. O importante é ter um instrumento e ter as ganas de fazer, e simplesmente ligar a meu telefone e eu faço aulas todo ano, essa é minha vida tanto na Venezuela como aqui e fomentar os novos valores. O importante, no caso de Carol, que é uma menina que é um pouquinho mais de idade, ela é a primeira vez que se presenta e os nervios, você fica mais nervoso. A medida que está com mais de idade. Mas quando tiram os nervos é uma maravilha. Vai bem, né? É uma aluna maravilhosa e para mim é uma honra poder ensinar a as crianças brasileiras, porque a música faz bem. E a música, quando chega ao alma das pessoas, as crianças são a representação de Deus na Terra. Exatamente. Então vamos procurar que todas as crianças, por isso na parte ocidental, as pessoas estudam piano para acrescentar a inteligência. Por isso que os chineses são mais inteligentes e toda a parte ocidental. Sim, claro, né? Porque a música é presente desde pequenininho já aprendendo. Isso, mas o brasileiro tem algo que você tem que entender, todo o povo brasileiro, musicalidade divina, musicalidade natural. Então é isso, não é? Muito bom. Ó, participações ali, Carol fica mais um pouquinho, tem as imagens que a gente vai exibir da carreata do Papai Noel. Só que antes tem o pessoal se manifestando ali. Também, está todo mundo adorando, viu meninas? Olha aqui, está lá a Alívia, nossa repórter, está ligadinha ainda. Ela está dando parabéns para a Sofia, que já saiu, né? E parabéns também para a Carol e para o maestro Ortiz. Tem mais participação? Vou abrir aqui mais uma participação também para registrar, viu gente? Vai mandando você, o que você está achando desse recital aqui de Natal que a gente preparou para você? Você sabe que o Leandro, ele deu a ideia da gente fazer um quadro no programa de jovens talentos, talentos das crianças. O que vocês acham, gente? A gente que sabe, você sabe que aqui o programa a gente faz junto com você, a gente quer a sua opinião. A Cleide, eu já vi que gostou da ideia, né Cleide? Que espetáculo, Maria. Excelente ideia essa de jovens talentos. Aí, maestro, o que você acha, gente, fazer toda semana trazendo algum jovem talento aqui? Sim, mas eu tenho ilimitado, tem muitas pessoas. E seria uma janela importante para poder fomentar ou promover essas pessoas que não têm possibilidade, porque não têm ninguém que patrocine, seria uma ideia super interessante. E, bueno, podem fazer o convite, minha casa está à disposição, para não somente piracicava, toda pessoa que goste de fazer música séria, convidada e apoiá-los, não apoiá-los. Ô, maestro, o Vander está aqui participando com a gente, ele está vendo, né, que são todas alunas do maestro, tá bom, gente? Essas meninas lindas aqui são alunas do maestro. Ele dá aula, ele ensina a tocar teclado, piano. O Vander está aqui querendo saber, ele diz que quer aprender a tocar piano, teclado com o professor Ortiz. Ele falou que ele tem alguma noção, consegue tocar um pouco. Passa, então, o contato, maestro, quem quiser ter aula. Bueno, que passe, que passe, o Vander é o do drone, não? É do drone, é isso! Saludo, Vander, então pega o drone, em minha casa, na voluntária, passa por a casa com o drone e aí a gente vê o piano e vê... Ele tem uma facilidade, porque você sabe que o drone vai por cima das teclas e olha, pode copiar a técnica. Ele pode fazer isso, mas não faça, não faça. Porque saludo, Vander... Está aí o telefone do Ortiz, ó, para você que quer aprender, assim como as meninas aqui, né, olha que legal. 99269-59569, 9269-5956... Carol, foca, tudo bem, hein, Carol? Está tudo bem? Vamos, então, vamos mais uma, pode ser? Vamos fazer noite feliz para a gente. Noite feliz para a gente encerrar. Carol, muito obrigado. As meninas que participaram, mamãe que estão aqui também, muito obrigado. Papai que está aqui, muito obrigado. A equipe do som, como é que é o nome da equipe do som? Diego. Diego? O Diego que preparou todo o som aqui para poder sair o som bacana para você que está em casa. Diego, muito obrigado. Santa Bárbara do Oeste também. Mais notícias. Que Deus continue iluminando o seu caminho, que você possa trazer cada vez mais a arte para essas crianças e para todos nós que moramos aqui, viu? É uma bênção de Deus. Parabéns. Amém para todos nós e um desejo de feliz Natal. Feliz Natal. E abençoado para você e sua família. A gente está recebendo muitas mensagens aqui. Eu quero agradecer muito a sua companhia. Dizer que estaremos semana que vem aqui ao vivo, tá? Então, festeje o Natal com muita paz, amor, lembrando do nascimento de Jesus Cristo. Muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Vai ser diferente. Fique com Deus. Agora na sequência, o Condomínio do Tubinho, especial de Natal. Convido a você a assistir e a se emocionar com o palhaço do Tubinho e com a presença do Papai Noel. Aqui na ativa, afinal de contas, a nossa TV, a TV oficial e a TV ativa, por isso traz esse momento tão lúdico, tão importante, que é o Natal. Muito obrigado a todos. Fique com Deus que a gente possa se lembrar o nascimento do nosso rei. O nascimento de Jesus Cristo, que possa tocar nossos corações, que a gente possa agir. Sempre com a empatia e sempre com o amor. Porque foi isso que Jesus pregou para todos nós. Viva! Jesus nasceu. Obrigado a todos. Boa noite. Amém. Vamos ouvir então, por gentileza. Muito feliz. Valeu, obrigado. Noite feliz. Noite feliz. Ho, ho, ho. Oito. Tchau. Oito. Tchau. 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 Obrigado.